Envelhecer é a coisa mais poética do mundo. Até os olhos ficam entre aspas. Deve ser porque entre a infância e a velhice há um instante chamado vida. Eu vim para o Japão em dezembro de 1992. 97. Nós viemos em 1993. Eu nem pensava em vir para o Japão, né? Vim para o Japão devido às dívidas pendentes no Brasil. Aí a gente foi assaltado, aí a gente teve que vir para pagar dívida, né? Eu tive lavouras, eu tinha criação de gado. Devido a uma série de eventos climáticos, eu perdi absolutamente tudo. Aí que eu vim para cá. No Brasil, eu estava na gerência de marketing da Panasonic. Sou engenheiro eletrônico, eu larguei tudo, pedi as contas e falei, vamos para o Japão. Olha, de início, eu não gostei do Japão. Foi difícil. Quando eu cheguei aqui, na realidade, eu fui para trabalhar em limpeza. Enfrentar uma fábrica, assim, preconceito, né? Trabalhar, trabalhar, trabalhar. Deixei um pouco a família de lado. Uma série de coisas que você precisa abrir mão para poder conseguir um objetivo específico, né? Durante dois anos foi bem difícil, porque no Brasil, como chefe de engenharia, você comandava. Aí chega aqui, você é o peão. Aí, eu fiquei dois anos trabalhando no asfalto. A ferramenta de trabalho era a pá. Hoje em dia, eu falo para você. Eu adoro o Japão. Tem vários lugares bonitos, passeios. Gosto aqui da segurança. Aqui eu tive boas oportunidades. Você vai no hospital, você é muito bem atendido. O respeito do povo com a gente é tudo de bom. A decisão mais importante na minha vida... A decisão mais importante foi ter realmente vindo para o Japão. Foi casar com meu marido e ter meus filhos. Eu precisei fazer uma cirurgia do ombro. Nesse momento, eu já defini que aí eu ia dedicar a mim. E foi onde que eu comecei a fazer faculdade. Depois fez academias e começou a mudar totalmente a minha vida a partir daí. E agora, os netos, né? E assim, é a coisa mais importante da minha vida. Então, presente de Deus. O que é mais importante para vocês hoje? Uma pergunta difícil. Os netos é que faz a alegria da vida da gente. O mais importante para mim, eu acho que é a saúde. Porque independente do que você tenha dinheiro ou você tenha um monte de coisa, se você não tem saúde, você não tem nada. Eles que vêm, alegra a gente, porque você trabalha numa fábrica o dia inteiro. A educação dos filhos, gostaríamos que ela fizesse a faculdade aqui no Japão. A primeira fase a gente cumpriu, né? Que seria isso daí. Então, a partir de... A gente tem que curtir nós, né? 65 anos, a idade, para mim, nunca foi empecilho, né? Não é uma coisa que eu me olho no espelho e, assim, se tem uma ruga, tem alguma coisa, me faz mal. Nossa, eu estou velha. Isso não, eu não questiono. Eu acho que velha é quando você coloca uma peça lá no museu, entendeu? Você coloca lá no museu, o pessoal olhar aquela peça, assim, tudo. Peça de museu. Eu não me sinto uma peça de museu, entendeu? Eu não sou velha, eu sou idosa. A primeira vez que eu fui fazer manhetar eu tinha 57 anos. Daí, depois, eu não parei mais. Então, eu acho muito bom esse negócio. Eu faço independente de quem quer que esteja do lado. Eu quero fazer o meu, do jeito que eu, o máximo que eu puder, o máximo que eu conseguir. Com isso, a gente vai conseguindo um resultado em questão de saúde, né? Nós começamos a fazer a dança, já estava próximo dos 50 anos, né? Isso modificou muito a nossa vida, mudou toda a nossa rotina, a nossa alegria. A gente sempre se deu bem, mas eu acho que isso daí uniu mais. E isso deixa a gente mais jovem também. Eu sinto assim. Eu fiz a faculdade de logística e eu formei com 57 anos e formei em agronegócio com 59 anos. Nunca deve parar. Viver bem, acima de tudo, é viver em harmonia, eu acho. É, viver bem é ter paz de espírito. Você fazer aquilo que gosta, você praticar aquilo que gosta. Você tem que estar bem com você mesmo. E esperar que as pessoas aceitem do jeito que a gente é. A gente não precisa mudar para agradar. A gente precisa ser aceita, compreendida, entendida. Se você não é você mesmo, de que adianta? Curtir o máximo. Todo dia é mais um dia, né, querido? Deus está dando para a gente que a gente tem que aproveitar. Não tem obstáculo. Se você quer alguma coisa, você vai que você consegue. A vida é bela. É isso. Uma homenagem do Núcleo Nagoya a todos os brasileiros pelos 30 anos da comunidade no Japão. E aos idosos, recebam nosso amor, respeito e carinho. Essa iniciativa conta com o apoio do Family Center, assessoria geral para estrangeiros no Japão. Mundial Foods, importadora, distribuidora e fabricante de produtos alimentícios no Japão. Abrir a empresa no Japão. Consultoria e assessoria para brasileiros e estrangeiros que desejam iniciar seu negócio no Japão. E Portal Japão. Ligando pessoas, lugares e culturas no universo digital. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.